Mas assim, a grosso modo meu trabalho da noite sempre foi MPB Porque eu canto em português, né? Eu sempre gostei de rock, mas eu canto em português Então eu tive que aprender a tocar MPB e eu comecei a gostar disso Porque eu descobri a riqueza harmônica da MPB que tem tudo a ver com o Jazz Depois eu fui descobrir isso, eu não sabia antes E depois eu me apaixonei também pelo Jazz, eu gosto de tudo, tudo isso que eu tô falando eu gosto Eu toco, por exemplo, Djavan, né? Eu toco Lulo Santos na noite, eu toco Lenine, eu toco Marisa Monte Eu toco um monte de sambas clássicos, assim, das antigas, né? Me tatulemar a frechada do teu olhar Meu peito até parece só que eu não tava Me tirou o avarou Não tem mais aonde furar Esse repertório Mas eu sempre tento deixar os standards na mão também Quando eu vou estudar aprofundamento, eu vou pros standards, né? Então eu tento manter um repertório básico Básico eu não tenho grande repertório de standard, não Inclusive é um defeito meu, eu preciso aumentar, eu preciso ampliar esse repertório de standard Eu já fiz apresentações mais jazzísticas também, assim, tocando standards e é muito gostoso mesmo Muito legal Instrumental Muito legal, eu fiz também Algumas E é muito interessante a experiência E eu gosto muito de tocar isso Gosto muito Porque aí me libera pra improvisar full time, né? E putz, é uma delícia Mas o que eu tô querendo dizer é que não importa o que você vá tocar Porque você gosta É... a minha sugestão é que você deixe Até como aprofundamento da sua técnica e do seu conhecimento Esses standards Sempre na mão A Pedra 5 Depois que você pode colocar É... a minha sugestão... E o que Jazz